é cristão, quem crê em Jesus, quem crê em Deus, vai saber que essa agenda e esse controle populacional já é algo escrito há mais de 2 mil, 3 mil anos atrás. Está escrito desde o início da Bíblia. Então, não tem para onde correr, infelizmente, estamos aí no pré-apocalipse, onde muitas coisas surreais estão acontecendo, como o STF anula provas da Odebrecht contra Sérgio Cabral. Qual o motivo disso? Os caras estão fazendo as coisas à luz do dia. À luz do dia estão fazendo coisas erradas. À luz do dia estão incriminando inocentes e soltando bandidos que tinham pena de 400 anos. Não há dúvida que vivemos no período pré-apocalipse. Agora, essa mulher aqui, que de toda forma tentou ajudar, tentou abrir o olho do povo e da população, correndo risco, correndo não, né? Vai, acho, acredito, acho, tomara que não, né? Mas acho que ela vai ser detida, perder o mandato, entre outras coisas. Que justiça é essa? Que justiça é essa? Não tem justiça no Brasil, gente. Esquece, né? Esquece que não há mais. O povo fez sua escolha. E o povo sempre, desde o princípio do mundo, né? O povo sempre fez suas escolhas erradas. Quando Deus regia o povo de Israel, o povo pedia um rei. Saúl se tornou rei e todo mundo aí já sabe a história de Saúl, né? Então, o povo, sempre quando ele escolhe, ele escolhe errado. Escolheram Barrabás. É assim mesmo. É assim que funciona e é assim que vai ser até o fim, que está muito próximo.